Olá, meu nome é Maísa e bora conferir os últimos livros que chegaram por aqui? Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de um book haul, unboxing, de tags literárias? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Dessa vez vai ser só um book haul, porque toda vez que chega um livro novo, eu tenho gravado os vídeos curtos, então se você me segue em outras plataformas, vai estar acompanhando aí esses livros que estão chegando. Mas eu sei que muita gente gosta do YouTube, gosta de ver todos os livros num único vídeo, e por isso estou mostrando os últimos livros que chegaram aqui nos meses de fevereiro e início de março. Alguns deles eu inclusive já fiz leitura, mas eu queria apresentar para vocês. O primeiro, a minha única compra até então, é Noiva da L. Reziuld, publicado pela Arqueiro, que está nessa edição especial. A Arqueiro lançou duas edições, uma em capa dura e uma em broxura. E como eu sou fã da escrita da L. Reziuld, claro que eu não ia deixar passar essa oportunidade. A L. Reziuld é conhecida por seus romances adultos, ela tem um romance young adult, e agora ela está vindo aí com uma história de fantasia. Uma aliança perigosa entre uma vampira e um lobisomem acaba se tornando um torre do caso de amor. Achei que ficou muito linda, ela está com pintura trilateral, veio fitilho vermelho. Essa edição também veio com um marcador, com um tassel, marcador é de papel, tá? Mas ele está bem caprichado também. E assim, como eu já disse, sou bastante fã da autora, então eu queria sim aproveitar essa edição especial. A tradução foi da Raquel Zampil. E eu achei tão fofa essa pintura trilateral. Não sei se dá para ver o tanto que está caprichado. É uma leitura que eu pretendia, eu já tinha colocado na minha lista de leituras para o mês de fevereiro, mas lá no Fantastic Eye surgiu a vontade de ler o livro. Então, muito provavelmente, será uma leitura conjunta lá do Fantastic Eye no mês de abril. Ou seja, se você está com esse livro aí e tem vontade de ler em conjunto, dá uma olhada lá no perfil no Instagram do Fantastic Eye, porque em breve a gente vem com novas informações. Agora os recebidos, eu vou mostrar os livros que eu recebi da Livraria Leitura. Primeiro, Quase Só Coisas Mortas, publicado pela Harper Collins, da autora Kristen Arnett. Eu já achei essa capa bem interessante. É uma história que vai tratar de luto. É uma família de taxidermistas. O pai vai acabar tirando a própria vida por conta do negócio que está quase falindo. E cada uma das pessoas dessa família vai lidar com o luto a sua maneira. Ele é o romance de estreia de Kristen Arnett, autora best-seller. Quase Só Coisas Mortas é um obscuro e divertido retrato de uma família peculiar e uma ponderação sobre o amor, a perda e os modos singulares que encontramos para lidar com tudo isso. Achei uma sinopse diferente, uma capa também diferente. E então recebi aí da Livraria Leitura. Também recebi Calocaína, da Karin Boyd, publicado pela editora Aleph. A editora Aleph trouxe duas edições de Calocaína, uma em capa dura e essa em broxura. É um romance distópico sobre a importância da conexão genuína entre seres humanos. O livro cria uma atmosfera asfixiante ao descrever um estado mundial totalitário que faz todo o possível para abolir qualquer expressão de individualidade. Ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e é considerado uma provável fonte de inspiração para o Jorge Orwell ter escrito 1984. Então é importante quanto 1984, admirável Mundo Novo e Nós. Esse clássico sueco que foi publicado em 1940 pertence à biblioteca indispensável da literatura mundial. Então tá aí Calocaína. Ele foi traduzido direto do sueco pelo Janer Kristaldo. São menos de 300 páginas. Espero ler em breve. Também recebi mais uma vez com emoção da Elissa Susman, publicado pela Astral Cultural. Aqui nós temos um romance. Então ele é um romance de reencontro, de segundas chances. Nós tivemos dois personagens, um casal que se formou enquanto estavam numa mesma banda. Mas aconteceu alguma coisa, a banda se desfez, os dois se distanciaram. Quase 15 anos depois eles vão se reencontrar. E aí a gente vai ver uma nova aproximação, essa possibilidade de uma segunda chance. Eu sei que a autora escreveu um outro romance pela Astral Cultural, que fez muito sucesso também. Ele tem uma capa parecida com essa, só que em tons de rosa. Eu não fiz a leitura dele. A tradução é da Luísa Marcondes. Essa minha edição ainda veio com adesivos que eu adoro para colocar no meu diário de leituras, que está atrasadíssimo. Mas em algum momento eu vou conseguir colocar em dia. Também recebi Diário da Sombra, da Keila Shahen, que vem pelo seu fontanar. Ele é uma sensação internacional, best seller, de mais de um milhão de cópias. Você está pronto para embarcar em uma poderosa jornada de autodescoberta, cura e transformação interna? Eu estava lendo aqui que ele é um diário interativo que oferece conselhos e tem como base a psicologia de Young. Então, é um diário mesmo em que a gente vai estar descrevendo emoções e parece que é um grande sucesso. Aqui, liberando energia estagnada. Enfim, parece que é um daqueles grandes sucessos e que vem aí para a gente, quem sabe, trabalhar um pouco desse autoconhecimento. Outro presente que eu recebi da leitura foi Babel, da RF Kwan, publicado pela Imprínseca. Uma autora que eu sou extremamente fã. Estou curiosíssima. Eu gostei muito de Guerra da Papoula. Ainda não finalizei a trilogia. Preciso de Adeus em Chamas. Mas na hora que saiu Babel, eu precisava fazer essa leitura. Provavelmente, vai ser uma leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas, no mês de abril. A história começa em 1828, quando o menino se torna órfão na China. Ele vai se mudar para a Inglaterra e ele quer ingressar no Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, que é conhecido como Babel. Bom, ele é um chinês criado na Grã-Bretanha e ele começa a se questionar se servir a Babel significa trair a sua pátria. E se vê dividido entre a instituição e uma obscura organização destinada a impedir a expansão colonialista. O livro é uma trama brilhante e avassaladora sobre revoluções estudantis, resistência colonial, a magia da linguagem e o uso das palavras como instrumento de poder. Ele veio aqui também com um mapa da cidade de Oxford e tem... Opa, meu marcador. E ele também veio com uma planta de Babel. Provavelmente, leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas, no mês de abril. O Clube do Livro do Bunker, da Annie Lyons, foi publicado pela editora Roku. Então, aqui a gente tem uma história que vai se passar aí na Segunda Guerra Mundial. Em meio aos bombardeios e as incertezas da Segunda Guerra Mundial, uma pequena livraria de Londres se torna o epicentro de uma comunidade única. Gert, uma viúva apaixonada por livros. E Heidi, uma jovem judia distante de casa, se unem para demonstrar a capacidade da literatura de despertar emoções, criar vínculos e alimentar a esperança. Mesmo quando está frente a frente com o inimaginável. Livros que falam de livros, de como que os livros têm a capacidade de trazer esperança, de confortar. Tem uma diagramação muito boa. E ele foi traduzido pela Nathalie Gerrard. Outro livro que tem como temática os livros, mas de uma forma bem diferente, é Os Devoradores de Livros, da Suni Dian, publicada pela Alta Novel. Aqui a gente tem uma história bem diferente, porque existem pessoas, uma comunidade, que tem a habilidade de se alimentar de livros. Então, ela serve como alimento, de fato. E a Devon, ela foi alimentada com contos de fadas e histórias de advertência para mulheres. Aquela típica história, né? Bom, acontece que ela tem um filho e o filho dela tem uma habilidade bastante peculiar. Ele tem fome por cérebros. E aí ela vai fazer de tudo para protegê-lo. Essa é uma história de fuga à devoção selvagem de uma mãe e um amor queer que eletrizará os leitores em busca de algo envolvente, emocionante, estranho e novo. A tradução é do Vinícius Rocha. Então, a gente começa com essa abertura aqui. E é um livro que eu quero ler em breve. Vários deles eu quero ler em breve. Mas eu fiquei, assim, realmente curiosa por conta dessa premissa. E o último livro que eu recebi da Livraria Leitura foi o Eco dos Livros Antigos, da Bárbara Davis. A gente aí de novo na discussão, na premissa de livros que falam de livros. Aqui a gente tem uma história extremamente curiosa. A protagonista, que é a Ashlyn, ela tem uma habilidade de escutar a história dos livros. Ela trabalha com livros raros e ela escuta essas histórias dos autores, da própria história, das pessoas que interagiram com aquele livro. Até que ela se depara com dois livros que nunca foram publicados. E ela vai percebendo que os dois livros vão narrar a história de dois amantes que, por algum motivo, parece que não ficaram juntos. Não tiveram lá o seu final feliz. Quanto mais Ashlyn aprende sobre Amy e Belly, mais perto ela chega de encerrar a história de amor deles e dos capítulos inacabados de sua própria vida. Achei também uma premissa super curiosa. A tradução é da Alina Machado. É um livro que tem duas histórias, dois livros sendo contados aqui também. Então uma diagramação tranquila. Também outra história que eu quero ler em breve. Recebi na editora Suma, A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma duologia, mas que na verdade parece que faz parte de uma grande série. Então eu imagino que seja uma coisa muito parecida com A Ponte Entre Reinos, em que cada duologia tem um enfoque no casal. Aqui nós temos uma protagonista que ela é humana e ela foi criada pelo Rei dos Vampiros. E ela vai participar de um torneio que é chamado de Quejari. E para resistir a brutalidade das batalhas, a Horaia vai ser obrigada a se aliar a um rival poderoso e misterioso, que inclusive é inimigo da casa dela. Mas é a única forma que ela vai ter de passar por esse Quejari. E eu sei que muita gente já leu, muita gente falou super bem dessa história. Eu pretendo ler ainda no mês de março. Eu já tinha colocado ele na minha meta para o mês de março, mas é só agora que o livro chegou. E assim, acho que vai dar tempo com certeza. É uma história que tem menos de 500 páginas. Eu adoro procurar mapas, aberturas de capítulos. E aqui a gente vê o mapa. A tradução é da Jana Bianchi. Em breve venham comentar o que eu achei dessa história. Recebi da editora Roco, A Missão de Ser Feliz, de Amy Mattels. Aqui a gente tem um romance, um drama na verdade. A Bri, ela é uma produtora de conteúdos, uma influenciadora digital com muitos seguidores. Mas ela acaba sucumbindo ao câncer. Antes de ir embora, ela tinha feito uma lista de 100 coisas que ela queria fazer. E dessas 100 coisas, 6 ela deixou para trás. E o que ela faz? Porque estamos falando de alguém que mora nos Estados Unidos, né? Então lá, ela vai deixar uma conta muito grande no hospital onde ela fez o tratamento. Os pais não têm condições de arcar com essa despesa financeira. E a Bri, ela deixa então, por conta disso, um projeto, um desafio. Se a irmã dela, Jody, cumprir esses 6 itens que ficaram faltando, vai haver um coletivo de patrocinadores que vai bancar então essas despesas médicas que ela teve enquanto estava no hospital. Então sim, a Jody, ela tá vivendo ainda o luto. Provavelmente era alguém que gostava muito da irmã. Mas ela se vê ali na situação de tentar resolver esse problema financeiro, ao menos. Então a gente tem aqui os 6 itens. Plantar uma árvore. Encontrar o professor de piano e ter as aulas que a mãe pagou e ela nunca tinha feito. Comer um sanduíche na Catsdale em Nova York. E simular uma cena de orgasmo do Harry e Sally, que foi do filme feitos um para o outro. Fazer uma participação em um musical da Broadway. Sobrevoar a Antártica e me apaixonar. Então a gente imagina que ela vai acabar encontrando alguém aí. A tradução é da Regiane Wynarski. Recebi dois livros da Arqueira. O primeiro, Arlan Colben. Eu tinha pedido silêncio na floresta por conta da adaptação que já está disponível na Netflix. Então a gente tem aqui uma história em volume único, né? Aquelas histórias independentes do autor. Fava super curiosa porque eu adoro as histórias do Colben. Voltei a ler intensamente. Aqui nós tivemos um acontecimento há 20 anos atrás. Quatro adolescentes estavam no acampamento. Dois desapareceram. Dois foram encontrados mortos. Então 20 anos se passaram. O irmão de um desses adolescentes é o Paul. Ele tem uma filha. Ele cria a filha dele sozinho. Até que um homem é encontrado morto com provas que vão ligar a Colby. E os segredos da família do promotor ameaçam vir à tona. Então qual que é a relação com esse desaparecimento? Parece que ele é irmão de uma das adolescentes que desapareceu. Então será que essa pessoa que morreu teria respostas pelo que aconteceu com a irmã? Enfim. Então está aí silêncio na floresta. E eu também pedi sonhando com você da Lisa Cleipas um romance de época. O segundo livro de uma duologia. Esse daqui ele faz parte dos primeiros livros da Lisa Cleipas. Então a gente percebe isso, né? São capítulos alguns deles longos. Algumas cenas ali precisando de uma lapidação contemporânea. Mas eu gostei. Inclusive gostei mais do segundo do que do primeiro, sabe? Eu acho que aqui a gente tem um protagonista que é... Enfim. Ele acha que não tem chance nenhuma de ser amado por alguém. Criou um clube de apostas. Está sempre ali no submundo de Londres. E é interessante porque é um livro que eu já li. A gente vai ter dois personagens que não fazem parte da sociedade londrina. A gente vê muitos livros de romances de época. Em que geralmente a gente vai ter um duque, um conde, um visconde. Né? São pessoas que fazem parte ali da sociedade. Nesse caso nenhum deles. Ela vem de uma família de nobres, mas sem título. E ele é um órfão que foi abandonado. Em breve sai aí um vídeo com os meus comentários sobre as leituras do mês. Da editora Record recebi a estranha Sally Diamond, da Liz Nugent. Aqui a gente tem uma história que está sendo super elogiada. Todo mundo só elogiando. É um drama, um mistério, um suspense. Nós temos a Sally, que é uma mulher de poucas palavras e de poucos amigos. O padrasto dela diz que ela é desconectada emocionalmente. A mente dela, apesar de funcionar super bem, segue uma lógica não muito particular. Tanto é que o padrasto diz para ela, provavelmente brincando, que o dia que ele morrer ela pode jogar o corpo dele no lixo. E ela faz exatamente isso. E claro que isso vai atrair a atenção da mídia, atrair a atenção da polícia e tanto escarcéu que eles vão desenterrar algumas coisas ali bem ruins em relação ao passado dela. Parece que ela vivenciou uma realidade extremamente cruel e violenta, capaz de causar danos irreparáveis a qualquer pessoa. Até que ela recebe uma caixa, se não me engano da Nova Zelândia, e na hora que ela abre ela tira um ursinho e imediatamente ela sabe o nome do ursinho e ela sabe que esse ursinho pertenceu a ela. Então com certeza ela vai descobrir muitas coisas em relação ao seu passado e dizem assim que são reviravoltas maravilhosas. A tradução é da Juliana Romero e é um livro que eu pretendo ler ainda no mês de março. Da editora Livros de Alice recebi dois livros. O primeiro deles é Quase Mágica, que é uma cozy fantasy assim, muito fofa. Eu já fiz a leitura dele, uma capa bem bonitinho e apesar de ser uma história mais acolhedora e de contos de fadas, né, com esse ar de contos de fadas, a gente tem uma subversão, porque aqui o príncipe é que precisa ser resgatado. E quem vai salvá-lo de uma situação ali perigosa são três mulheres. Uma delas é uma padeira que tem habilidades mágicas no mundo que desconfia da magia. A outra personagem ela é meio que uma mercenária e a terceira é uma troll. Então o que uma ajudante de padaria, uma caçadora de recompensas, uma troll e um príncipe tem em comum, muito mais do que você imagina. Achei bem fofo, assim, bem levinha, com uma pitadazinha de romance. Pra quem tá iniciando no gênero, acho que é uma ótima indicação. E a tradução é da Flávia Iacobian. Eles também me enviaram Heloise Não Pode Sair, da Cíntia Zagato. Aqui nós temos a protagonista, que é Heloise, pequena, tímida, escondida atrás da boina xadrez. Heloise parece ser apenas mais uma adolescente do ensino médio. Mas dentro de Heloise existem outras oito identidades. Neno, Capitã, Nico, Prila, Sombra, Cook, Esther e Hélio. Transformando a mente deles em um sistema. Convivendo com um transtorno dissociativo de identidade, cada um tem suas tarefas e obrigações. Achei interessante porque é um transtorno que ainda é bastante desconhecido. E aparecer num livro, imagino que a autora tratou disso com muita sensibilidade. A Heloise é a responsável pela manutenção desse sistema até que um dia ela vai desaparecer. E aí as novas identidades precisam sobreviver à escola. Então, é uma história que eu pretendo ler em breve, provavelmente agora no mês de abril. Recebi da Alta Novel Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da Shelby Van Pelt. Eu já fiz a leitura desse livro. Amei demais. Cinco estrelas, favoritado. Coisa básica, assim. É uma história que... Ah, é linda! Nós temos a Tova, que é uma aposentada. Ela acabou de perder o marido. O único filho que ela tinha desapareceu há mais de 30 anos atrás. Ele foi dado como morto. E ela tá numa idade ali em que percebe que precisa de certos cuidados. Porque ela mora sozinha. Começa a imaginar se aconteceu um acidente. E ela percebe que as amigas dela estão num outro momento da vida. Que é de cuidar dos netos. Então, ela fica meio perdida. Até que ela faz uma amizade bastante improvável. Que é como o Marcelos, que é um polvo gigante do Pacífico que tá no aquário onde ela trabalha. E, gente, que coisa mais fofa. O Marcelos. Ele é mal-humorado. Ele é irônico. Ele é sensível a pequenas nuances. Porque ele não tem o que fazer. Ele tá preso ali no aquário. Então, ele desenvolve uma capacidade de percepção do que acontece ao seu redor. Que é única. Então, que história incrível. Recomendo demais. Vou falar dele mais em breve. Mas tá aí mais um recebido da Alta Novel. Recebida a Dark Side. A última contadora de histórias. Essa aqui foi uma leitura coletiva lá do Fantastic Eye. As edições da Dark Side sempre muito caprichadas. Uma ficção científica jovem. E aqui, finalmente, o cometa Halley entrou em rota de colisão com a Terra. Há uma movimentação. São construídas naves. Eles descobrem um planeta que pode ser terraformado. Algumas pessoas são escolhidas para estar nessas naves. Eles são colocados em modo de estase. Porque eles vão demorar 380 anos para chegar nesse novo mundo. E a Petra é uma das pessoas escolhidas. Ela é uma garotinha de 12, 13 anos. Ela vai com o irmão mais jovem. E os pais. Os pais delas são cientistas. A mãe é botânica. O pai é geólogo. Então, eles foram escolhidos para estarem nessa nova terra. Bom, então eles são colocados em estase. Mas um tal de coletivo toma conta dessa nave. E esse coletivo entende que é melhor que as pessoas não tenham memórias da Terra. E que elas tenham uma unanimidade. Porque se todo mundo tiver o mesmo pensamento. Os mesmos conhecimentos. Não vai ter confusão nenhuma. Que vai ser o melhor se todo mundo for igual. Mas a Petra, por um erro do destino. Ela é a única que conserva as memórias da Terra. E aí ela acredita que precisa contar para todo mundo. Então, em breve eu venho contar para vocês o que eu achei da história. Mas foi um recebido da Darkside. E os dois últimos recebidos foram da Astral Cultural. Primeiro, As Serpentes Prateadas. Da charmosa Paris aos ventos congelantes da Rússia. Retorna ao universo de Os Lobos Dourados. E se encante com essa sequência repleto de mistério e romance. Eu li Os Lobos Dourados no ano passado. Gostei bastante. Estava bem curiosa. Porque há um acontecimento ao final lá. Que deixa a gente bem angustiado. Veio com esse cardzinho. Então, em breve, vou fazer a leitura de As Serpentes Prateadas. E eu também recebi um suspense psicológico bem perturbador. A filha perfeita da Lucinda Barry. Aqui nós temos um casal que quer muito ter filhos. Eles trabalham no hospital. Até que chega uma menina. Que aparentemente é vítima de abuso doméstico. Os dois acabam tomando a decisão de adotá-la. Levam para casa. Só que a menina tem um comportamento diferente. Ela é extremamente hostil à madrasta. E extremamente amável com o padrasto. Claro que o padrasto não percebe a hostilidade com a mãe. Então, ele começa a ficar sem entender. Por que a madrasta começa a agir de forma estranha. Com aquela menininha doce. Então, aqui nós temos... Você não pode simplesmente mandar os filhos embora. Quando fica muito difícil. Pode. Se o seu filho for um monstro. Olha que lindo. Bom. Lindo, né? A tradução é da Verena Cavalcante. Pretendo ler em breve também. Bom, foram esses os recebidos. Espero que você tenha gostado. E bora conversar. Ficou interessado em algum deles? Pretende comprar algum para fazer leitura? Pretende participar de uma leitura coletiva com a gente aí no futuro? Bora conversar. E me diz também se você gosta de vlog de leitura. E se teria interesse que eu fizesse que eu gravasse um vlog de leitura para qualquer um desses livros que eu ainda não li. Eu fiz uma primeira experiência lá com Quarta Asa. Gostei. Queria testar em outros livros. Mas eu queria saber qual desses livros você acha interessante gravar esse vlog. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros lá na Amazon. Na caixa de descrição. Usando o meu link se me ajuda bastante. Também deixo o cupom da Livraria Leitura. É mais a 10. Usando esse cupom você tem 10% de desconto no site da livraria. Em compras acima de 50 reais. Válido um uso por CPF. Todas as informações ficam aqui embaixo para você. Muito obrigada se assistiu até aqui. Te desejo ótimas leituras. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.